Não, eu já... Eu vou é dormir, velho. Vem aqui, Mitch. Vem aqui, Mitch. Que bagunça é essa, viado? Gritaria da peste é essa? Ah, não foi por querer, não, mano. O cara tá me tirando, viado. Irmão, não tinha mais nenhuma polícia, viado. Não tinha mais polícia, nem você me matou, velho. Não consegue dar uma carona aqui, né? Eu aqui tinha. Os caras estavam amodulando. Viado, que Disney que é essa que você tá vivendo, velho? Não, o FJD pegou com essa mulher dele. Eu tô fora, viado. Ah, toda vez vai ficar agora nesse papo aí de mulher também? Só porque você não arruma ninguém? Foda-se, eu transo, viado. Ah, viado, mas tu tá parecendo um albino jogando, viado. Que porra é essa, viado? Que porra é essa, viado? Não, eu fiquei puto, viado. Vai tomar, não, viado. Eu vou dormir, velho. Não, na moral mesmo. O que que tu deu a tecar no cara? Calma aí, calma aí. Não foi por querer, não, viado. Não foi por querer. Presta atenção, carai. Ah, vamos resolver isso aí, Mitch. Vamos resolver então, só pão na mão. Vamos resolver aqui então, uai. Não, o bagulho é o seguinte então. Vamos resolver o bagulho. É, isso mesmo. Nós dois, eu quanto ao C. Então vamos então. Do nada. Não, mas não vamos fazer aqui não, então. Aonde então? Nós vai pra onde? Eu tenho até um bagulho ali pra nós ir então. Quer resolver mesmo? Quer resolver mesmo? É, papo de homem pra homem, velho. Homem pra homem, você tá falando a moral mesmo? Você tá falando a moral, você não tá zoando. Não tô zoando. Ah, deve tá zoando, porque um tá rindo, o outro tá fazendo gracinha. Não tô entendendo. Não, velho. Eu ia fazendo graça. Depois eu que sou engraçadinho da parada, viado. E é pra ser sério também. A Ávila ficou perto do seu cú, você tá puto. Então vamos resolver essa porra logo. Ah, cara, não. Pelo amor de Deus. Não, então vamos ver então, velho. Entra aí no... Vamos lá na arena lá, né? Que bagulho lá. Vamos lá. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Não, essa é louca. Não fode, caralho. Vamos lá resolver. Aí é foda, viado. Não, calma aí, volta aqui. Não, e depois daí eu que sou o brincalhão das ideias aí. É, ele mesmo. Não tinha nem polícia. Estão falando sério? O FJ tá rindo, tá parecendo um palhaço. Não tô entendendo. Não, tô falando sério, parceiro. Tá, eu não entendi. Cês vão pra quê? Pra trocar tiro ou trocar tiro? Vai numa arena ali trocar um tiro, é. Entendi. De homem pra homem. Vai resolver. Aí tu deu um TK nele, aí cês vão trocar tiro pra resolver. É. Ah, esse cara aí tá mó aposentado aí dando TK nos outros aí, conversando fiada aí. Então vamos então, FJ, já que tá pagando pra... Não precisa matar o que eu mato nessa porra dessa cidade. Então demorou então. Como do meu nome. Então demorou então. Demorou então. Vamos nessa porra aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Cês tão levando a parada a sério, calma aí. Sem rivalidade na família. Tão levando a sério, né? Não, né? É rivalidade não. Vão tirar só as diferenças mesmo. É, isso mesmo. Cês querem tirar as diferenças pra ver quem é melhor, é isso. É, velho. Agora. Cê quer que essa mulher o dia inteiro aí dando TK nos outros na ação, viado? Hoje eu tô com o público, viado. Ávila, ficou o pé no seu curso, tem que perder. Ah, aqui, Ávila, o quê? Entendi. Tô perguntando aqui, ó, Fox. Só um segundo. Então, cês querem trocar um pet pra ver quem é melhor. Isso mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Quer melhor? Quero. Quer melhor? Quem perder toma PD. Pode ser? Pode ser. Fechou. Fechou. Rapaz, vai tomar PD, rapaz. Peraí, vamos ver então, a melhor forma. Vamos ver a melhor forma. Ah, rapaz, me de bem de não, rapaz. Não, então tá, então quer ir, vai. Tá comendo a FJ, viado. Não, não, não. Então, vambora, vambora. Vambora, então. Vai ser onde? Qual que é esse, servidor aí? Manda aí pra mim também. 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 Você vai telar? Você vai telar? Eu vou telar, eu vou telar. Então já é, então já é. Sabe aquele bagulho? Não, sem bater, rapaz. Se é pra resolver, é pra resolver sério. Não tá dando TK? Não quer matar todos os bonecas aí, até matando os amigos aí pra dizer que matou? Minha ação. Pronto. Não tá matando tudo? Pois é. Se perder, vai tomar PD. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, vambora. Graças a Deus. Já é? Menos um ainda. Já é? E outra, quem ganhar um ainda mandou quinhentinhos. A gente mandou cinco reais. Boa, bicho, cheguei a groquinha. Tá acontecendo? Manda mil, então. Manda mil. Bota mil logo nessa porra. Quentinhos, quentinhos. Quentinhos que eu tô ganhando. Vai, vai. Quentinhos. Então, vambora, então. Então, quentinhos quem ganhar e quem perder toma perder. Eu não tô zoando, tô falando sério. É, vambora. Eu tô falando no e-mail. Eu tô falando no e-mail. Vambora. Entra lá. Já vou entrar no e-mail, já. Vou aqui mesmo. Vou aqui mesmo. Tá, mas o que que é? O que que é? É X1 isso aí? E vocês? Como é que é o negócio aí? É X1? Não, arena. Arena. 4v4. Mas como é que é? Eu monto o meu time, ele monto o dele. Ué. É, 4v4? É. É, não acredito. Sabe aquela... O bagulho é X1, prédio, então. Vai, x1. Não, que prédio? Não. Tá em 2019, não, tio. É, acabou contigo, Ribe. Sabe aquele bagulho gringo lá que tem os bagulho de 4v4? Tá, que a rapaziada tá fazendo a galera do Twister? Eu não tô ligado, não tô ligado. Não. Não, o gringo. Esse aí é a cópia. Eu falo o gringo mesmo, aquele que a arena lá. Não, aquele gringo lá que a arena lá. Vambora, pode ser em qualquer escrama aí. Vambora, vambora. Tá falando de moeda. Tá, mas tem que ser o quê? 4x4? 4x4. É, cada um monta seu time aí. Ué, então qual é teu time? Já deixa montado aqui. Já deixa montado aqui. Ah, chama geral aqui então. Pera aí, ué. Já que é pra montar o time, pera aí. É, já chama todo mundo aí. Viado aqui. Olha esses moleque, viado. Vem aqui, vem aqui. Não, vocês chamam o time de vocês, ué. Vem, vem, Gerardo, pra favela aqui. Que vai valer PD aqui. E é o seguinte, e é o seguinte. Os quatro que participaram do time vai tomar PD. Que PD... É. Não. E se for escolhido, vai ter que participar. Não tem papo. Eu sou P1. Entendeu? É. Encosta aí, geral, aí. Não quer brincar de ficar brigando em rádio? Ficar nessa gritaria da Perte? Quando é mulher, quando é mulher, todo mundo tá tranquilo. Quando não tem mulher, aí é essa gritaria, forçação, barulheira aqui no rádio e não sei o que lá, né? Pois é. Então agora vai ser essa parada. Quem perder vai tomar PD. Quem ganhar vai ganhar quentinho. Agora, se perder, vai tomar PD, viado. Já é, já é isso. Já é então. Já é então. Vamos montar o meu time. Falta alguém aí? 5K. Qual que é o meu time aí? Qual que é o teu time aí, FJ? Pra quebrar com essa... Ai, bosta aí. Ah, é. Tomando seu cu, ô gringo viado do caralho. É, fica sacudo aí tudo, cara. É, fica sacudo aí, filho da puta aí, orelhudo. Tá, acho que tá geral aqui. O Thaís te largou, você bateu o seu carro aí, tá conversando com o viado aí. Barrigudo do caralho, barrigudo. Barrigudo. Não põe gordura aqui do DEM na sua barriga aí, eu sou. Calma aí, viado. Calma aí. É, igual o seu pai, é que é gordo. Vamos lá, vamos lá. Escolhe um, FJ. 5K. A gente vai escolher o 5K. Porque ele é gringo, vai ter vantagem. Ah, ele é gringo. Ah, o negócio é gringo, entendi. Vai, vai, escolhe um. Não, eu vou escolher os raiz da porra do bagulho, tio. Fala aí, John, brota aí. Ai, John. Ué, vai sim, rapaz. Foi escolhido, vai sim, vem pra cá. Vai, vem, cara. Por que você não vai, seu viadinho? Que não vai, que não vai. Porque ele não vai jogar com a mulher dele. Porque se escalasse a mulher dele, ele ia. Eu tô que nem um imbecil tentando recuperar a porra do bagulho. Para de ser tilt, rapaz. Já perdeu, cria outro. Todo viadinho. Agora escolhe a mulher dele, vê se ele não vem rapidinho. Já tiltou meu jogador, Guiano. Vê se ele não vem rapidinho. Escolhe outro jogador, escolhe outro jogador. O Rosinho. Rosinho. Aí, Rosinha peludo. Não, eu não quero tomar partido, não. Agora, vem, Rosinho, vem logo, rapaz. Bora. Não, não é partido, não, Rosinho. Só vai tirar as diferenças. Café com leite, café com leite. Pronto, só vai tomar PD ou MIT ou FJ. Não vou dar PD nos outros. Pronto, vem, pode vir, Rosinho. Vai, o meu outro jogador, JM. Vem, Baleia. Barrigada nesse pau. Eu vou te defender, FJ. Vem, Rosinho. Vem, Rosinho. Eu vou acabar com ele. Vai lá, Rosinho. Vem, Rosinho. Pode vir. Não, não obriga o cara também, não. Se o cara não quer ir, não. FJ não tá com medo de apanhar, viado. Vai, gente. Escolhe, gente. Eu quero o Bucks. Eu quero o Bucks. Bucks. Cadê o Bucks? Bucks não tá nem aí. Esse quadrado aí tá meio perdido, fi. Viado, fodeu, viado. Quem sobrou aqui? Tem o Richard aí também. É, vem o Richard. Vem o Richard. Vem o Richard. Quem é o Richard? Ele é o Fox, né? Vem o Richard. É o Fox. Escolhe, FJ. Vai, vai. Escolhe aí, rapaz. Não pensa muito não. Vem o Fallen. Vem o Fallen. Fallen. Vai, Mitch. Calma aí que agora me moeou. Moeou. É só mais um, viado. Mais um. Escolhe a tua namorada aí, Abra. Cala a boca, fedaputa. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Tá vindo o Scar, mandou cinco reais. Zero combinado. Não, não vai obrigar ninguém aí, não. Vamos, John. Não obriga ninguém, não, eu sou mineiro desgraçado. John, todo viadinho. É outro que o bombe aí tá nessa herdagem dos infernos aí, velho. Quem quer aqui? O Favela, o Favela. O Favela vai comigo. O meu último é o Maladeza. Vem, Maladeza. Não, mas não é quatro, cara. É quatro. Ah, é quatro? É, tá contando não, seu Albino? Pelo amor de Deus, velho. Cala a boca aí, o Kiko. Ah, tomando. Olha aí, o Dali. Que bom que eu não gostei. Ainda tá para a cara. Olha o Nuinz lá, acho que é cinco, tá? Nuinz. Não é Nuinz, não, pai. Nuinz, saca-me-não, criança do diabo. Não é Nuinz, não, viado. Vai, Vick My Love. Boa. Vai lá, Vick My Love. É, é, é. Bora, Vick, eu bora, Vick. Eu já tô... Ué, já foi? Cadê? Deixa eu ver quem é o time aqui. Tá, quem é teu time? Meu é eu, o Rosin, o Richard e o... O Fox. Não, mas fala Fox, viado. Fala na tua cara. Aqui é quem? É FJ, 5K... Eu, 5K, Baleia e Fallen. Esse time feminino aí, velho, vai ganhar? Então, o time... É o time feminino contra o time masculino, né? Não, não, o masculino é aqui, Vick. Ah, o masculino é aqui. Vambora, vambora. Tá, vocês já vão entrar lá agora? Só de long, sei lá. Vocês já vão entrar lá agora, né? Entrar onde? Não sei. É, entra aí, Jani. Tá, entra no e-mail aí. Deixa eu ver aí como é que vai funcionar essa parada aí. Deixa eu ver como é que vai ser esse negócio aqui, tropa. Vocês tosse o quê, mano? O time FJ ou o time MIT? Ah, é pro cara fazer. Mano, é pro cara fazer. Esse é a lavadeira, eu vou... Sobrou pra namorada. Mano, ele me deu tecanação que não tinha polícia, velho. Vocês querem palpite, Chai? Vamos fazer um palpite. Calma aí, deixa eu entrar aqui live, viu? Seu viado. Pera aí. Tá, pera aí, pera aí. Eu só quero os jogadores do time aqui, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu só separar os jogadores do time. Desce aí, BRN, quem não é jogador do time. Pra nós se separar aqui certinho. Tá, tem três. Vamo aí, velho. Tá, met três, seis, sete. Me manda aí o IP aí do negócio aí pra entrar aí. O de banheiro. Mano, coloca a arena aí. Arena 5MA que eu acho que... É, mas... Qual o conectinho? O cara tá aí no jogo, o cara tá aí no jogo. Vai, entra. Ó, não entra lá não. Entra lá não. Já vou trocar o nome do mídia aqui pra bichinha. Cala a boca, ô, seu gringo viado. Aí, ó. No bichinha das escolas. Começa a fiada na minha orenha, meu irmão. No bichinha. Seu bichinha. É vantagem pro 5K, é verdade. Você virou gringo, é vantagem pro 5K. Pode ir pra... Verdade. Então, deixa eu... Deixa eu quitar aqui pra tentar entrar também aí e coisar com vocês. É, mas não se esquece dos 5K, o pai não tem bilhão. Então, quer dizer que o afijado foi muito inteligente, né? Eu posso 100 e eu posso 100 e eu mudei. Nenhum mérito. Aí, ó. Coloca a arena 5MA. Vai ser ver o gringo. O primeiro que aparece aí nesse bagulho. Calma aí, que eu vou querer ver também. Calma aí, chat. Já faço uma... Uma... Cadê? Cadê? Manda outra em M. Uma enquete e uma votação. Arena 5MA, eu pesquisei o afijado que aparece. Tem que criar conta no 5MA? Como é que faz? Tem, tem. Tem que criar, tem que criar. Mano, quem que... Quem que alterou meu nome pra bichinha aí? É o C5K, seu viadinho. É o C5K, é o C5K, mano. É, viadinho. Tretinha de tagzinha em Discord. Ah, mas... Aí, chat. Deixa eu tentar logar aqui, mano. Arena 5MA. Manda o Discord. Arena 5MA. M1 Reina mandou 5 reais. Esse pude, escopeta, vulgo, FJ, baleia, quer se sair por cima de tudo. Esse quilos mortais, toma o cu. Tá. Entrando aqui já. Marcha, chat. Deixa eu entrar aqui. Bora, bora no que há. Fé, fé, fé. Calma aí, tô entrando já. Segura aí. Fazer a boa. Vou abrir o enquete aí, chat. Calma aí, rapidinho. Vai entrando em vocês aí. Vai entrando em vocês aí. Calma aí, deixa eu tentar entrar aqui. Olha esse tilt. Não, vamos fazer a parada acontecer, certo, chat? Vamos fazer a parada acontecer. Não quer tretar? Vai tretar. Mas é o seguinte. Eu pago 500 pra quem ganhar e quem perder vai tomar PD, viado. Porque o couro vai comer. Não tô nem brincando. Aqui a parada é séria. Faz a enquete aí, moderação. Pode fazer a enquete. Vai ter PD mesmo. Quem perder vai tomar PD. Não tô nem zoando. Toma nada? Tá bom, então. Vamos ver, então. Tem a DM aí do servidor no chat? Tem que ver como é que funciona aqui pra criar a sala, né? Calma aí. Vamos ver aqui, chat, rapidão. Deixa eu tentar entrar aqui, hein? Será que os moleques já manja? Como é que faz a parada? Pronto, ó. X4 valendo um PD. Pronto. Bota aí. Bota aí, chat. Team FJ ou Team Meet? Quem vocês confiam, mano? O cara tá empatado, tá? Tá empatado. 50-50. Vagabundo vai tomar PD. Eu não tô nem zoando. Vocês tão levando na brincadeira. O couro vai comer. Ô, manda um salve aí. Se tiver alguma DM aí do servidor aí no chat, então. Manda um salve aí no meu Discord. Só pra ajudar aqui a galera aqui a entrar aqui no servidor, se tiver como. Ou entra já, loga direto. Tem como? Fazer a boa? Aí. Uma direção. Viado, prejúdio com o JN. O único trampo dele é fechar contrato. Para de frescura, viadinho. Tropa, o Instagram dele vai voltar, viado. Aquilo ali é... É coisa temporária. Tipo assim, eu nem sabia que ia cair, tá? Primeiramente. Se eu soubesse que ia cair, não tinha nem mandado vocês denunciar. Mas aquilo ali volta, viado. Eu já falei pra ele no Instagram, tá ligado? Fica suave. Instagram volta. Depois, tipo assim, uma hora. Rapidinho o JG volta. Fica tranquilo. Já até mandei mensagem pra ele já explicando. Fica suave. Tá dando pra votar, não? Tá dando pra votar, não? Tenta aí, galera. Cara, tá disputado, hein, mano? 50% chance do FJ ganhar, 50% chance do MIT ganhar. Pô, velho, mas eu tô tentando baixar a parada aqui. Eu não tô conseguindo. Calma aí, deixa eu ativar meu comando aqui. É o tempo que os moleques... Será que eu vou ter que criar a personagem aqui também do servidor, galera? Calma aí. Caralho, BK. Entrei pensando que ia ser RPzinho de The Sims cair em Itália, tá ligado? Não, nós já, já vai pro RP. Pera aí. Pensando que ia ser só The Sims. Coisinhas fofas. Coisinhas fofas. Coisinhas fofas. Que isso, Resident Desgraçado. MIT e FJ brigando agora essa porra. Tá. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. Calma aí. Deixa eu tirar o tete deles aqui que nós voltamos já pro RP. Enquanto isso, pode apostar aí, meus amigos, que o couro vai comer. E o chicote vai estralar. Vagabundo não quer brigar em roleplay? Vai brigar em roleplay, mas vai tomar TV com o RP. E eu vou pagar 500 pra quem ganhar. Salve, salve, Pedro. Como é que você tá, irmão? Tropa do MIT. Tô vendo aí os comentários. RP até 4 horas da manhã. Eita, aperte. Mano, tem 50 milhões de pontos votados já. 50 milhões votados. Não tô conseguindo entrar, velho. Será por quê? Será que tem que liberar ID alguma coisa assim? Calma aí, acho que... Deixa eu reiniciar o 5VM, porque eu botei o comando aqui. Deixa eu quitar e tentar reiniciar o 5VM. Calma aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Vamos entrar aqui agora. Ver se vai dar. Iniciar o 5VM. Será que os moleques já estão prontos? Deixa eu ver aqui se os moleques já estão prontos. Ninguém que joga esse bagulho de arena aí, velho. Voltei, voltei. Mas vai no desce e quebra mesmo de igual pra igual. Vem, BK. Oi. Eu tinha visto uma parada aqui, velho. Dá pra ir desce e quebra, velho. Em vez de arena, velho. É bem melhor, viado. Pronto. Faz desce e quebra então. Tipo, RP? É, é. Pronto. Faz desce e quebra então. Porque eu mesmo não jogo esse bagulho de arena aí. Não sei o time aí do FJ, velho. Tá, tô entrando aqui já. Você já tá entrando? Nícola de Angra mandou 5 reais. Fala, BK. Manda um salto. Deixa eu te falar, Ceno Paulinho. É, eu também não sei. O louco vai entrar aí quem ganha a VCS ou ele tem MJBK? Quem entrar vai ganhar quentinhos. e quem perder vai tomar pt. Quem ganhar? É. Quem ganhar? Isso mesmo, vai. Quentinhos. Vai, FJ. Prepara aí, FJ. Ô, já quer fazer uma roupinha aqui? Se quiser voltar, vai ter que conquistar tudo de novo. Seu carguinho de gerente aí, tá? Eu já sou bucha mesmo, já não tô nem aí. E um ano que você não fez em cinco. Oh! Demorou. É isso. Vamos sair saque a treta. Parou, parou, parou. Vamos ver que dentro do game. Vamos ver que dentro do game. Ei, rapaz. Parou. Já vamos acertar as diferenças daqui agora. Quem perder, perdeu. Quem ganhar, ganhou. Beleza? Parou de graça. Beleza. Beleza. Time malvadinho contra time... Masculino. Do cinquinha. Mole, é só avisar pra vocês aqui, não é? É... Tem que dar mais um HHS aqui, cara. Salve, salve, vagabundo. Manda salve aí, BK. Tamo junto, pai. Aqui no FFA. Aqui os caras... Tem que dar dois HHS. Aqui é o cabelo, velho. Hair. Nossa, eu vou logo fazer um cabelinho aqui bem estregnado, velho. Confirme. Os caras já estão logo de... Não tem cabelo... Luiz mandou cinco reais. Quero ver se você é homem mesmo de dar pedido. Uma vez. Depende. Tô usando. Vamos ver aqui. Tá, já tô no servidor, meus amigos. E aí, como é que é? Já vai começar? Como é que funciona aqui a parada? Eu tô logando ainda. Galera, todo mundo logou? Quem ainda não logou aí? Eu logou. Time masculino contra o time feminino do 5K, chat. Já a gente vai pra RP, galera. Vamos fazer aqui... Vamos fazer uma disputa de indiferenças aqui pra resolver não ter problema. Quem perder vai aceitar a derrota. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu ganhar, eu viro gerente. Se eu perder, o FJ vira bucha em vez de eu tomar PD. Pronto. Vamos fazer assim, então? Pronto. Vamos fazer assim, então? E aí, FJ? Vamos fazer assim, então? Aceita, FJ? Pode ser, pode ser. Eu vou fazer em um dia que é que você não fez em um ano. Não. Via! É, não, né, não, né. Se você for assim, só se for assim, não. Não, né, não, né. Então, vamos ver. Via! Eu vou conquistar em um dia que você fez em um ano. O YouTube abandonou o canal de carro. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas como é que faz? Ô, Mitch. Deixa eu ver aqui. Vem, peraí. Ô, viado. Eu não sei nem criar mapa nisso aqui, véi. Então, esse é o problema. Como é que cria o mapa nisso aqui, véi? Como é que a gente vai fazer pra criar o mapa aqui, ó? Calma aí, deixa eu ver aqui. Nossa, essa aqui já é mudada, né, véi? Aqui, ó. O EDM do servidor mandou mensagem aqui, ó. Pede pra ele mandar mensagem aí pra mim. Pede pra ele mandar mensagem aí pra mim. Pra ele criar uma sala aqui pra nós, pra gente fazer a parada. Faz a boa aí. Caralho. Manda aí, manda aqui no meu privado aqui. Como é que eu... Me manda seu link ou aquele código lá do Discord lá, pra eu mandar pra ele. Copiar ID? Sabe o ID do Discord pra eu mandar pra ele? Vou mandar, vou mandar. Porque ele vai ter um punhado de gente igual você. Manda aí, botou aí, ó. Manda aí pra ele, véi. Pronto, manda aí. Deixa ele me chamar aqui. Não, tem ninguém aqui, véi. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Tu mandou pra mim, véi. O Mr. Mantegra tá mandando pra mim, né? Eu sei, cara. Calma aí, é só pra salvar. Manda pra mim. Nossa, tô jogando 3 de ping, véi. Que que é isso? Assim que é bom. Manda aí aqui, véi, cara. Vê se vai te chamar, pedir de amizade. Tá, espera aí. Já votaram aí, galera? S ou N. Como que vota nessa parte? Já deu. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais, meus amigos. Calma aí. Eu vou abrir aqui o Discord já pelo celular. Ele vai ficar mais fácil pra mim ter que sair. Vê se a gente já te mandou mensagem aí. Mandou, 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 mandou. Boa. Boa. Tá, deixa eu pedir pra ele criar uma sala aqui pra gente, chat. Ó, seguinte. Ele falou que coloca mais 500 reais no PVP, tá? Valendo mil, então. Já é? Por que que ele não mandou esses 500 reais pra mim aqui? Ó, ó, ó. Mil, ó. Presta atenção. Ah, vagabundo. Tá, ele falou que vai criar a sala aqui. E ele coloca... Tá, ele coloca mais 500 reais. Mil reais. Valendo mil reais. Mil reais. Entra. Quem ganhar, vai ganhar mil. Quem perder... Mas aí você não sai perdendo nada, mente. Porque se o FJ perder, ele vai perder o cargo dele. Você vai perder o quê? Aí você é perder, então. É, eu vou tomar perder, ué. Você é perder, o FJ perde o cargo dele. Já é? Mil reais. Vai criar a sala aqui. Poxa, é te da hora, mano. Vai fazer a boa aqui, patrocinar aqui a... O PVPzinho dos moleques, chave. Seguinte, ele mandou aqui como criar a sala. Eu deve ter visto o meu bagulho. Só a live aí, velho. Tá, peraí. Então, vou fazer o seguinte. Vou mandar aí, ó. Um vai ter que ser o time azul, outro vai ter que ser o time vermelho. Já é? Demorou. Demorou? Tá. Meu ovo vermelho que já vai manter na Turquia. Eu acho que... Tá, eu posso mandar onde isso aqui? O FJ, carinha da mascarazinha dele de viadinho. Tá, ó. Seguinte. Gente, não vaza na live isso aí, porque eu acho que senão a galera vai entrar no servidor de vocês. Ó, entra... Já tem que sair daqui? Não. Como é que eu saio? Fica no servidor, fica no servidor. Eu vou botar no chat da Turquia, tá ligado? Aí um, entra no time azul, aperta F8. Dá esse connect aí no time azul e um dá esse connect no time vermelho. Já é? Mas não vaza na live, porque se vazar na live a galera vai entrar, fechou? Manda aí no chat aí, ó. Ele mandou aí pra você? Manda aí no chat aí, ó. Tô falando com ele aqui já. Tem que estar do jogo, não tem que estar do jogo não, é só dar ele F8. Tá, o time azul do FJ. Time azul é nóis, né? Deixa eu ver aqui. Já entrei aqui já, FJ. Tá, chat, ó. Tá. Beleza. Mas é qual o 5K? É o azul, azul. Azul. Entra aí e vê se deu certo, que eu vou falar aqui pra ele. Mano, e como é que eu vou telar isso aqui, véi? Entrou, deu certo? Porque só dá 4 pessoas no time, né? Bota no F8, isso? Isso. É 5 pessoas, viado, não é 4 não. Aí deu bom. Ah, é 5? É. É 5, aham. Ué, Mitch. Aí lascou, viado. Eu já tenho um pra botar no F8. Calma aí, eu acho que eu vou conseguir entrar também, galera. É 5? É 5, né? É 5, né? Tá, eu vou colocar o comando aqui também. Passa o Dó limpa 1 e o Peter pra mim, então, mano. Vou colocar o comando aqui também. É 5? Não é 4? É 5, é 5. É 5, é 5, é 5. Os caras que eu tinha visto jogando isso aqui eram 4. Viado, confere, porque o 5k já deve estar falando besteira aí. Olha Tab aí, olha Tab. Olha Tab, cara. Meu Deus do céu, viado. Eu não tô com segmentar, não. Eu também não. Mas será que já não tá loto, tá? Você tem que estar logando no servidor, aí você dá F8, entendeu? Dá no F8. Não é, tipo, logando um negócio. Ó, ele falou, o ADM falou que é 4, ô seus burro. É 4, mano. É porque tu não tava de 5, então. É, o 5k. 5k não sabe nem o nome do pai dele, mano. O meu foi, o meu foi. Tem que colocar junto com o Azupo. Tem 5 slot na porra do Tab, cara. Ó, já tô telando. Já tô telando. Tá, faltou uma pessoa no time vermelho. Entraram? Calma, calma, calma. Calma, precisa liberar a tela. Faltam um. É, vermelho, vermelho. Falta não entrar aqui. Tá, todo mundo entrou? Todo mundo entrou? Pronto. Desce um time e desce o outro, pra nós iniciar. Agora sim, meu amigo. Eu quero o meu couro comendo. 4x4. Quem perder, um vai ganhar mil reais e o outro vai tomar a perder. Já é? Tropa, vou fazer a boa de mandar o Discord da galera aí, mano. Eles vão patrocinar aí o PVP dos moleques. Ô, Batins, fixa pra mim o link do Discord deles aí. Ele pediu pra mim fixar aí o link aí pra vocês aí. Dá uma hora aí pra eles, galera. Quem quiser também bater um PVPzinho, jogar aqui no servidor. Vamos fazer um teste aqui com os moleques. O ADM vai patrocinar aqui 500 reais. Vou mandar aí no chat. Fica aí pra mim a moderação. Por gentileza, tá? Vou mandar no grupo da moderação aí. Coloca assim. Servidor, 5M Arena e o link na frente. Tá? Vou mandar aí na moderação aí. Faz a boa aí pra gente, por favor. Fica isso aí, eu discorde deles aí pra mais. O que tá acontecendo aí? Vão decidir o quê com esse bagulho? Sem PD ou com PD, galera? Sem PD, então? Só valendo os mil. É melhor, né? Porque, pô... Não, mas o bagulho ali do MIT, coisa tinha que rolar. Um desse pra gerência e pra morador. Mas é foda, viado. Isso aí é foda. Só valendo o dinheiro já vale a pena, pô. Porque um vai ganhar mil reais, o outro não vai ganhar, tá ligado? Aí como é que eu vou dar... PD no MIT ou tirar o cargo da FJ? É foda por causa do PVP, tá ligado? Mas agora, se o MIT perder, eu vou deixar ele de puxa. Isso aí de verdade. Galera, como é que faz pra iniciar a partida? Eles que escolhem... Tá, TAB, time azul, time... Ó, time azul. Fala em 5K, JM, FJ. Time vermelho, roso, favela, forget e MIT. Beleza, fechou. Ô, e aí, BK? Tá falando com o mano aí? Que hora que libera? Então, deixa eu ver aqui. É... Tá, ele tá me ensinando aqui, peraí. Ô, BK, mas ele é que tá longe pra caralho, né? Agora a hora que eu ia te ensinar aí... Tá, beleza, beleza. Ele vai me ensinar aqui como... Ah, ele vai iniciar, ele vai iniciar, tá? Fica, o PVP é lá em paleto D. Lá em paleto D. Aí eu aperto aqui, Togo, Players, ID. E o Don't Not Have Permission, peraí. Show em... Tá, ele tá me ensinando a ver o nome das pessoas que vai participar. Deixa eu ver. Ah, o PVP é em paleto? É, ela é em paleto, tá? Onde é que eles estão em paleto? Deixa eu ver. Então, um tá no... No outro elemento. Tá, ele perguntou se tá tudo certo pra iniciar. Deixa eu só achar onde tá os moleques aqui. Paleto full, né? Tô indo em paleto. Paleto full. Lá depois de gasolina. Não, mas não é pra ninguém esfarpar não, tá, galera? A gente tá fazendo um bagulho aqui no Amistosinho, valendo mil reais pra quem ganhar. Se desafiaram, queria tirar PVP, então vamos tirar PVP, miserável. Mas é o seguinte, quem perder... Quem perder não é pra vocês ficarem zoando, aloprando, porque a gente tá fazendo um Amistosinho. Depois daqui, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou. Tudo certo e cada um segue seu caminho. Mas não é pra ficar criando rivalidade entre os moleques, tá ligado? Tamo fazendo isso aqui só pela resenha. Pra gerar aí até no chat aí pra galera aí também que tá aí assistindo. Pra gerar entre eles também, né? Quem ganhar vai dar vida aqui porque vai ganhar milzinho. Mano, acho que é só iniciar. Eu acho que eu não consigo ver. Vou compartilhar a tela. Vai iniciar, façam suas votações. Ai, galera, que doido, hein, mano? Fixaram aí já o servidor da galera aí, mano? Ou agradecem aí a rapaziada aí do Arena PVP que deu uma moral aqui pra gente? Ô, Bincar, dá um salve do cara que eu vou deixar nascar pra poder falar que vai liberar, fechou? Tá, segura aí. Agradece mesmo aí, ó, a galera do 5M Arena. Tira o Akam, deixa o Akam, vou botar a câmera aí embaixo, galera. Vou deixar a câmera aqui no React. Já é. Lá daí o servidor aí da galera aí, mano, que... Eu vou até deixar aqui no título escrito o nome do servidor da rapaziada pra ver que... A gente ainda não tá no hype pra não ficar enchendo o saco. Já é. Acho que deu o gol. Mas eu não tô telando. Eles, onde é que eles estão? Chega perto. Ah, tá aqui, tá aqui, achei, achei, achei. Ué, é tipo... Caraca. Desce e quebra? É de carro contra carro e tem que dropar. Ah, então é desce e quebra igual RP. Caraca. É, tá perto. Caraca, viada. E aí, cadê o carro do MIT? Os caras estão pra direita aí, pra direita. Dropou aqui, já dropou. Já dropou e a safe tá comendo. Do outro lado da rua, aqui? Não, os caras estavam pra ir. Tá. Eu tô vendo só a galera do MIT ali, deixa eu ver. Ó, 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 o carro do MIT tá aqui, ó. Nossa, vai tomar muito. Ixi. Nossa. Aqui, mamou. Nós já tomou tiro. Exportaram, se exportaram à toa. Carro do MIT, se pá que vai dropar aqui na... Na facilidade. 5K já tá aqui no pixel. Lembrando, tropa. Como o servidor é gringo... Eu acho que o 5K vai ter vantagem, tá? Talvez, não sei. Time do MIT já tá aqui pela esquerda. 5K ali. Tá trocando tiro com o Forget. Forget, eu não sei quem é. Forget e o time do MIT, Fox, estão dando uma recuada. FJ e seu time tá mais ali na frente. Galera já tá recuando. MIT tá dando a cara aqui. Esse pá que vai tomar do FJ. MIT trocando tiro com o FJ. Rolou bugado. Não matou ninguém. O couro tá comendo. E por enquanto... Nada, meus amigos. Peraí, peraí. MIT quase matou 5K. Ó, 5K agachou. MIT pinou. Por enquanto o couro tá comendo. A safe tá fechando. Safe tá rápida. MIT... Nossa. Meu Deus do céu. MIT... Meu Deus do céu. Ninguém se matou ainda. O que é isso, velho? Será que tem muito recuada? Deve ter muito recuada. Porque não é possível, meu Deus do céu. Essa pinadeira tá... Tem recuada, tem recuada. É mesmo? Sério? Então, ó, o Rosso. O Rosso também é acostumado, hein? Ninguém morreu ainda. 5K tá tretando ali. Favela, Fogget. O couro tá comendo. A galera tá pegando posição. Rosinho. Viado! Ninguém morre, hein, viado? Ninguém morre, viado. Viado. Ó, o FJ tá com pouca vida, velho. O FJ tá com pouca vida. É, entendeu? Gás tá se movendo. O couro tá comendo. FJ tá se movimentando por aqui. Mitch tá lá no fundo. O Rosso mais ali pra frente. Fogget ali pela direita. Ó, tá passando pra Socolete. A safe vai fechar pro FJ, viu? Ó, como é que tá a safe lá, ó. A safe vai fechar pro FJ. Time do Mitch. Mitch tomando muito gás. Já tá tomando de lado por 5K. Ninguém matou ninguém. Que isso, viado? Pinadeira da Perte! Que que é isso, mano? Não é possível. O Mitch vai ter que tomar. Favela Mitch tomou. Mitch caiu. Mitch caiu. Favela caiu. O Rosso caiu. E só sobrou o Fogget. Só sobrou o Fogget. É. Fogget tomou. É, e não tem o que fazer, meus amigos. 1 a 0. Time do malvadinho. O couro vai comer. Caralho, o bagulho vai ter louco, filho. O couro vai... Acaba com quantos? Acaba com quantos? Acho que é oito. 3, 3, 3. 3? Será que é 3? Vai ser 3? Vai ser 3? Não sei. Tem que ver aqui. Cadê? Onde é que eles vão ir? É o mesmo lugar, né? É o mesmo lugar. Ah, dá pra me... Ah, dá pra me expectar. Peraí. Calma aí. Já começou. Já começou de novo. Peraí. Quem é aqui? Rosso Kawa. Não dá pra me ouvir eles? Pô, se desse pra me ouvir eles, seria foda, hein? Não, eles estão em calo, né? Eles estão em calo. Eles estão em calo, né? Pode ir pra... Vamos ter lá o carro do... O do Rosso. Galera, eu acho que o servidor não tem HS porque é gringo. Não sei. Pode ser por causa disso também. Eu acho que é isso mesmo. Vou perguntar aqui pro ADM, tá? É porque o servidor é gringo também, né? Não tem muito o que falar. O 5K falou que tava com 2 de ping, velho. Caraca, viado. Nem tá rodando... Nossa, pro 5K, então ele vai ganhar isso aqui, velho. Malvadinho apelou. Viado, acho que eu vou ter lá o FJ, viado. Vamos ter lá aqui o FJ. O chat. Malvadinho. Ainda fez personagem de mulher, tá? Tryhard, tá? Tropa, a DM falou pra mim que realmente o servidor não tem HS. Mas eles estão pensando em implementar um servidor no Brasil com HS, tá? Ahn... Legal. Legal, 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 legal. O Rosso já caiu. Rosso já caiu? Caiu. Pra quem? 5K matou ele, eu acho. 5K matou ele. Não, mas o 5K tá muito tryhard, viado. O 5K tá o bicho, hein, velho. O 5K vai tá o bicho, velho. O 5K vai tá o bicho, velho. O 5K vai tá o bicho, velho. O Valen tá trocando tiro com quem? É alguém lá atrás, ó. Deu uma favela, tá tomando, tá tomando. Que isso? Atravessou a grade, viado. Ou não tem grade pra ele? Tá jogando sem... Tá, tá trocando tiro com alguém ali no props. Tá jogando sem no props. E o outro lá também tá jogando sem no props. Beleza. Tá legal aqui. A gente descobre, hein, galera. Ué, eu falei que deu o TK na favela ou é impressão minha? Não, falei que não é do time do favela, não. Favela é outro. O Forgate tá tomando tiro, hein. 5K aqui. Tá trocando tiro com o time do MIT ali. No fundinho. JM. JM morreu, hein. JM morreu. Mano, eu não queria expectar assim. Eu vou expectar de cima que eu acho melhor pra ver. Boa, boa. E daí eu entendo melhor quem tá atirando em quem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui Forgate e MIT, que no caso é o Fox. Favela é do time do MIT. Favela tá trocando com o FJ e com o Fallen. Tá atirando muito. Quase matou o FJ. Deixou o FJ na merda. Vai matar o Fallen. Favela e Fallen tá trocando tiro. Favela e Fallen. Rolou bugado, Favela. Matou o Fallen. Favela matou o Fallen. Deixou o FJ muito miado. FJ matou o Fox. 5K tá ruxando. MIT, MIT, FJ contra Favela e... Não, MIT e Favela contra 5K e FJ. O couro vai comer. 5K tem vantagem. 2x2. Ele tá batando vantagem, viu? Time do FJ tá um pouco melhor. 1x0 pro time do FJ. Vai ser disputado, galera. Quem apostou, apostou. Ai, o couro tá comendo. E o ADM falou que vai aumentar pra 2 mil essa merda. Ai, eu vou pegar... Pera aí, eu vou pegar mil pra mim, miado. Calma aí, eu tenho que ganhar um trocado também. Calma aí, miado. Ih, AC fechou pros moleques. AC fechou pros moleques, ó. AC fechou pro MIT, hein. AC fechou pro MIT, hein. Aí vai ser bagulho doido. AC fechou pro MIT. É filho desse bagulhado. 5K pulou, 5K pulou, não viram. Que isso? 5K pulou, não viu. 5K pegou MIT, costa. Favela contra FJ. 1x1, Favela tá muito miado. 5K morreu. Veado, o MIT não ouviu, veado. Caralho. Não ouviu também, viado. Como assim, viado? É de quanto? Eu acho que é... Não sei, deixa eu perguntar. Acaba 5, acaba 5. Quem faz 5 primeiro? Ah, ainda boa. Deixa eu ver aqui onde é que é o spawn do... Ó, o spawn do FJ é ali. Cadê o spawn do MIT? É aqui no cara, tá. Entendi, é um contra. Aí os caras mudaram a estratégia, viu. Até o drop do cara foi diferente. Mudaram a estratégia. Mano, era pra ser o time do MIT ganhar aquela. Mas eu acho que o 5K tem vantagem porque o servidor é gringo, chat, tá ligado? Resumindo, o ping é menor pra ele, né. E maior pra nós do Brasil. Muita pensou bem. Ó, já droparam aqui. Estão posicionados. Vamos ver o time aqui do FJ. Onde é que tá? Sem visual... Aqui, o time do FJ também. Não, peraí. É, o time do FJ já tá por aqui. Time do MIT um pouco mais à frente. A galera já tá jogando mais consciente. Já tá dropando antes. Já tá dropando antes e pegando posição aqui no Illys. Carro do MIT ainda tá rotacionando, o que é muito perigoso. Cara, o time do MIT vai tomar, viado. Mas é que ele sabe que não tem HS. É, HS não. Ah, mas mesmo assim, viado. É, toma muito dano de vida. É, toma muito dano. Ó, tipo agora, ó. Tomar um posicionado. Os moleques vão vir comendo full cima deles aqui. Se eles não subirem rápido, eles vão tomar. Eu já termino isso. O cara já tá aí na frente, velho. O Rosinho também é experiente, tá? Em servidor de PVP gringo. Ele só joga em servidor de PVP gringo. Mitty, Fox e... Aham. Mitty, Fox e Favela. FJ aqui do outro lado. Ah, o cara já gravou. 5K já tá muito bem posicionado. Muito bem, velho. Muito bem posicionado, velho. Cara, eles cruzaram a mira aí de um jeito que os caras do MIT ali vai... Que os caras... Vai entrar no ar, assim. Nossa, o Coro tá comendo o Fox. Fox tá no aberto, tomando muito chumbo. 5K já vai abrir aqui na direita. Pegando total negativa. 5K tá trocando tiro com muitos aqui. Aí tá perto. O Coro tá comendo. Deixa eu tentar até lá direita aqui. Mitty, Favela e Fox aqui. Rosso tá mais pela direita. Trocando tiro aqui com o FJ. Rosso e FJ. Rosso matou o FJ. Amassou o FJ. Rosinho. Rosinho. Rosinho e Fallen. Rosinho e Fallen. Tirou um pouco da vida do Fallen. Rosinho e Fallen. Rosinho e Fox contra Fallen. Rosinho vai comer. Fox tá comendo do ladinho. Salve, meu mano. Manda a cor. Salvezão. Tu e foda, irmão. E vai logo pra ele. Fox tá tomando do JM de lado. Fox e Fallen. Contra Rosso. Rosso. Rosso deixou muito miado. Rosso. Rosso acabou com a vida do Fallen. JM pela direita. JM pela direita. Rosinho. 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 Maluco. Só sobrou. Só sobrou o 5K. 5K tem vantagem. 3x1. Rosinho e o Spak vai morrer pro dano de gás. Safe tá comendo. Rosso morreu pro gás. Não morreu pro gás. Rosso muito miado. Rosso vai pegar o 5K de lado. Acabou a vida do 5K. 2x1. Parece que o time do MIT embalou a coro com fossa. Aí vou te falar. Os caras estavam dando um drop ruim. Acabaram com os caras. Coro com fossa. Aí te fala aí. E ninguém acreditou que o MIT ia sair daquela lá. Entendeu? Ninguém acreditou. Agora o time do FJ já fica um pouco desestabilizado. Rosinho tem a manha dos jogos americanos. 5K ganha na vantagem do ping. Tá balanceado o chat. Tá balanceado o 2x1. O Coro tá comendo. Quando tirar esses 5K vai fazer nós perder. Por quê? Por quê? Porque esse desgramado aí. Esse baitola. Ele tem vantagem. Tem vantagem. Porque ele é gringo. Porque ele é gringo. Gringo é mais caro. Gringo é mais caro. Tira ele. Ali tem o simbolozinho mostrando quem tá de P1 também. Ah, era? Os caras estão de pé. Pode ir pra da hora. Meio que... Tô fazendo a primeira estratégia do primeiro round, mano. Vamos ver. Cadê o MIT? Vamos achar. Ah, pegaram... É, pegaram um... É, é um bom posicionamento. Esse muro aqui é um bom posicionamento. Pode ir assim. Agora é o seguinte. Presta atenção. Eles estão vendo que tá balanceado. Agora eles vão começar a segurar. Já não vai ser aquele tete insano, tá ligado? Agora eu acho que isso aqui dura até a última safe. Tá ligado? Se encamou nos Estados Unidos, Silo. Se encamou nos Estados Unidos. Alguém vai sair perdendo, tropa. Alguém vai ganhar milzinho. Porque mil eu vou embolsar. A Demi vai pagar dois mil. A Demi vai pagar dois mil. Aí mil é mil. Aí eu já tiro um pouquinho meu, um pouquinho para quem ganhar. Cada um ganha um pouco, né, chat? Aí tu vai botar a banquinha pra mim hoje naquele capirinho, né? Vou botar a banquinha pra você. Aí vai ficar todo mundo feliz, entendeu? Opa! Favela aí. 5K. 5K subiu no Willis, mas eu não sei se é uma boa posição não, hein? Perdeu o colete. Perdeu o colete. Perdeu o colete. Então, ele desceu ali agora. Fallen já tá na direita aqui do time do Mitch. Time do Mitch tá avançando. Fox e Mitch contra Fallen sozinho na casa. Ah não, o JM tava mais recuado. Fallen vai pegar os moleque de lado. Fallen. Rosso. Rosso e Mitch contra Fallen. Fox, JM tomando costa. O couro tá comendo aqui. Mitch contra Fallen. Mitch contra Fallen. Mitch foi amassado pro Fallen. JM tá trocando com o Rosso. JM tá trocando com o Rosso. Acabou a bala do Rosso. Rosso abriu. Rosso tá meado. O JM foi amassado, mas o Rosso tomou de lado. Fallen matou mais um. Fox contra Fallen. Fallen amassou o Fox. Fox. 5K foi 5K. Foi 5K? 5K matou o Mitch e o Vagre agora. Então tá. Favela. Favela tá vivo contra 3. 3x1. Favela tá trocando com 5K. De cima. E o time do FJ. Com fogo cruzado. É. Deixou o time do Mitch se abalar. Que jogão, que jogão, hein? 3x1. O time do Mitch precisa tomar outra estratégia. O chat acaba com 5. E eu não vou fazer melhor de 3. Quem perder, perdeu. E a gente vai pro RP, já é? Perder, perdeu. E já era, fio. Entendeu? Galera, o servidor da rapaziada do 5M Arena tá fixado aí, tá? Quem quiser entrar aqui. Depois eu vou dar uma olhadinha se tem outros modos de jogo. Da hora, mano. Bem legal aqui, tá? Bem legal mesmo. Eu acho que eles já pegaram o feeling do recoil. Porque tipo, as kills já tá sendo mais rápidas. É, é verdade. As kills já tá sendo mais rápidas. Eu acho que o time do FJ tá jogando um pouco mais safe. O time do Mitch, não sei. Tá me parecendo jogar um pouco mais... Tipo assim... Eles tão combando mira. Eles tão combando... Mira a 3, galera. Olha aí, olha aí, olha aí. Tipo assim, eles tão querendo ter o primeiro contato, tá ligado? E aí eu acho que eles acabam não tendo um bom posicionamento, velho. Não sei, mano. Ó, vão dropar. Ah, vamos ver, né? Posso estar errado. Talvez vai ser um 3x2 aqui. Um 4x1 pro time do Mitch. Vamos ver. O time do Mitch já sabe de onde tomou o tiro. Já vai se posicionando em cima do time do FJ. Falem posicionado aqui já. 5K um pouco mais à frente. FJ. Tá um pouco mais recuado. Primeira troca. Primeiro contato aqui já estamos tendo. Favela e Fox contra Falem 5K. Falem 5K tão muito bem posicionado, hein? Falem 5K tão muito bem posicionado. Cara, se eu fosse o time do Mitch, eu só segurava pra ver onde o gás vai fechar, velho. Mas vai fechar pros lags do time 5 do FJ, pô. Ó, tão tentando abrir pra matar o 5K. 5K botou a cabeça ali rapidinho, mas já tirou. Falem tentando pegar o pixel. Ih, de direita, mas não tem ninguém. Ó, o FJ já. É que o FJ já trocando, combando o tiro nos moleque ali junto com o JM. Acho que posicionado um pouco mais atrás. Não vejo o JM. Galera do time do Mitch, tá um pouco prejudicada. Porque não estão bem posicionados em questão de posicionamento. A safe vai bater primeiro no time do Mitch. Mitch tá morto, basicamente. Mitch pegou o pixel aqui. Tem que se rilar. Mitch, acho que não sabe que dá pra se rilar. Mitch tá muito miado. E essa grade aí, os caras estavam varando aquela primeira round, né? É, não tão nem tentando se relar. Mitch não tá nem tentando se relar. Vai trocar tiro miado mesmo. Falem na esquerda. FJ mais recuado. A safe fechou pro time do Mitch. A safe fechou totalmente pro time do Mitch. Mitch, aqui agora é o seguinte. Crava pixel, favela morreu. Favela do time do Mitch morreu. Time do Mitch. Está muito pressionado. O time do Mitch depende do Rosso pra essa partida que dá certo. Rosso contra 5K. 5K tem vantagem. Fox abriu. Não conseguiu trocar. Vai ser um 4x2 agora. Mataram o JM. Mataram o 5K. Fox morreu. 2x1. Mitch contra Fallen FJ. Mitch contra Fallen FJ. Fallen tá muito miado. FJ pulou. FJ pulou. Mitch e FJ. Caralho. Mitch quebrou 4x1. Time do Mitch precisa se estabilizar, senão vai dar merda. Aí, eu quero ver um verro final dos dois. Eu quero ver. Falta um. Aí, 4x1 já bate o desespero, hein, velho. Foda, irmão, e vai logo pro fim. 4x1 bate o desespero. É o que eu falo. Eles têm que dar uma segurada, viado. Porque se eles jogarem, eles estão jogando. Eu sinto que o time do Mitch tá jogando muito no save, viado. Tipo, maluco. Tem que se posicionar primeiro. Ver a safe, tá ligado? Eles estão procurando o primeiro contato, mano. Aí, ó. Dropa. Por mim, dropava aí, ó. Dropou isso. Agora pega a posição. É isso. Vamos ver o time do FJ. Onde tá? O time do FJ. É, o time do FJ já tá aqui pelo outro lado. Vai tentar pegar praia, hein. Não sei se é uma boa opção. Deu certo com a galera do Mitch da última vez, né? Muita. Tô pensando na minha metade. Só o Fallen. Já deu dano na equipe toda. Deixa eu ver quantas kills 5k tá, pra ver se 5k... Realmente tá muito planil. 5k tá em primeiro. Rapaz. Ó, o ping dele. 116. Não tá tão... O PSEC 2, mas... É, os moleque tão com 200. Mas 200 pra 116 não é tanto, assim. Eu acho que é o servidor aí da Europa, tá? É o olho do rosto. É a Europa. É verdade. O servidor pode ser da... Deixa eu perguntar aqui se é da Europa. Quando eu peguei dos Estados Unidos pra Europa, fica assim, é... É a Europa, tá? É a Europa, né? É, porque se fosse nos Estados Unidos, acho que tava menos, realmente. Ó, o time do Mitch tá no total aberto. Ah, não. Todos em cima da casa. Acabaram com o Fallen. Acabaram com o Fallen. Mataram o 5k, não. O 5k tomando muito tiro. FJ também. Estouraram o colete do FJ. O time do Mitch, talvez, agora, com uma vantagem. É só administrar. O time do Mitch... O 5k tomou muito. Ai, quase morreu. Nossa, meado. Muito meado. Quase o 5k morreu, velho. O time do Mitch com 4 players. O 5k já bateu um colete, já. O 5k já bateu um colete, já usou uma vidinha. O 5k não tá perdendo tempo. Tá esperto. Tá esperto e não tá perdendo tempo, chat. 5k tá esperto e não tá perdendo tempo. Tão tentando dar uma varadinha no 5k. O 5k já tá me trocando o tiro ali. O Gás tá se movendo. E o Mitch tá no Gás. Não vai dar bigode isso aqui. Ixi, aqui não vai dar. Nossa, fechou pros caras, velho. Fechou pros caras. Fechou pra eles. Aí o 5k ia ter que jogar pela negativa, velho. Aqui, acho que deu... Não vou zicar, né, velho. Não vou zicar. J.M. abrindo ali na direita. O J.M. tomou muito. Trocando com o Mitch e Fox. Mitch e Fox atirando muito no J.M. Favela mais C4. Cadê o Rosso? Não tô nem vendo o Rosso. Direita, 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 direita. Ah, o Rosso tava no fô aberto, né? Mas o Tete vai ser aqui, Bé, gente. 5k foi. Nossa. F.J. vai também. J.M. mais atrás. Tem que ter cuidado com o J.M. Rosso e F.J. aqui embaixo. F.J. morreu. O J.M. morreu. 4 pessoas do time do Mitch. É. É isso que tá reagindo. Temos um sonho. Temos um sonho. Agora o moleque conseguiu reagir no jogo. Temos um sonho, galera. Será que era o lado? Temos um sonho. Será que era o lado? É, então. Temos um sonho. Temos um sonho. Dá pra virar. Se jogar direitinho, dá pra virar, ó. Mitch tá novamente nesse lado. Vamos ver, né? É questão de posição. Depende da safe. Tá ligado? A safe também tem que ajudar, né, véi? Então vamos ver. Pra quem vocês estão torcendo aí, tropa? Malvadinho, omite. 4x2 pro time do F.J. Eu também faria o mesmo drop. Eu acho que a construção é um bom lugar, sabia? Seja marcar direitinho. Deixa eu ver se fechou. Só marcar bem efeito, mano. É, fechou de novo pra construção. Então quem vai ter que se posicionar é o time do F.J. Que tão vindo aqui. Pelo galinheiro. Talvez o time do Mitch pode ser surpreendido. Costa, hein? Ó. Fox não viu que o carro chegou. Fox talvez vai tomar costa. Acho que ele escutou, acho que ele escutou. Fox escutou, Fox escutou, Fox escutou. Já se posicionou. Já vai passar calma pro time. Time do Mitch, provavelmente, já vai se posicionar pra não deixar o time do F.J. sair e pegar a negativa deles. Não, mas calma, Mitch já tá no visual, Mitch já tá no visual. Tiro tá comendo. Agora o time do F.J. vai tá prejudicado. Se bem que eles tão na safe. Se bem que eles tão na safe. Mas tão aberto, mas tão bem aberto. Não tem que comprar esse muro aí, eu acho. Tem um indo por trás, tem um indo por trás, olha lá. Tá aberto. Vamos ver quem tá indo por trás. Ó. Fox pegou costa, matou Fallen. Fox deu muito tiro no JM. Deu muito tiro no JM. Tá trocando com muito. Acabou morrendo. 5K morreu com o Rosso. 5K caiu com o Rosso. JM. 3x2. Rosinho. Trocando com o F.J. Tem alguém trocando, o Mitch trocando com o F.J. Mitch amassou o F.J. 3x1. Temos um sonho, chat. Temos um sonho. Pra quem fala, ah, 5K tem vantagem, meu amigo. A vela tá lá na esquerda. Se o 5K tem vantagem, então ele tem desvantagem todo dia. Porque ele mora nos Estados Unidos e o servidor do hype é do Brasil. Então não tem que chorar pro 5K. Aqui é saber jogar. Se perder, perdeu. Se for chorar, manda áudio. Entendeu? Entendeu? Safe não fechou pra ele, né? Safe não fechou pra ele, mas aqui é muito difícil ele ganhar, cara. Só se ele... Viado, só se ele fizer a play, mano. É difícil, é muito forte. Já perdeu o colete. Muito bem, pegou o cover. Não, já perdeu. É, já foi. 4x3. Temos um sonho. É um limite. Ai, viado. Mas, caralho... O time do MIT tá vindo bem. O time do MIT tá vindo bem. Olha aí, ó. 5K tá com 7 kills, o MIT também tá com 7 kills. Tá balanceado, viado, ó. FJ tá com 6 kills, o Rosso tá com 5. JM com 3, Favela com 3. Mano, os dois tão com a mesma quantidade de kills, pô. Porque o Fox tá com 2, o Fallen tá com 1. O que muda é o FJ do Rosso, tá ligado? Cada um tá com 7, 10, 10... Cada um tá com 17 kills. O Becal, o Fallen tá com 1 kill, a porcentagem de HS dele tá 44%. Será que o Fallen tá focando só no HS, tipo... Sendo que a parada, tipo, não é tanto... Verdade. Caraca, a porcentagem de HS do Fallen tá 44%. Caralho, tá com o trekking bom. Tá com o trekking bom ele, velho. Mas a parada é que o meta dessa arena aí é só peito, tá ligado? É, talvez é só peito. Exatamente, é verdade. O bagulho da hora é você jogar 2 contra 1. Focar peito 2 contra 1 e ficar rádio do cara. Cadê? Eu não tô vendo carro de ninguém, velho. Cadê essa galera? O cara não sou mais. Aí, aí. Olha pelo mapa, Becal. Olha pelo mapa. Ah, tá, pelo mapa. Ah, verdade. Tá, um aqui. Ah, tá, beleza. Nossa, o time do MIT muito bem posicionado novamente. Mas eu acho que essa safe não fecha pro time do MIT, tá? Também acho. Aqui vai ter que administrar legal. Ixi, eu acho que aqui ficou pegado pro MIT, hein, galera. Safe não tá boa. Só se eles... Então, só se eles agora já recuassem. Pegasse construção. Para tentar se posicionar melhor, tá ligado? Se acabar com 5 essa jogada... Ou pegar o carro e meter o louco e tentar posicionar a costa dos caras. Mas se eles ficarem na casa, o time do MIT vai perder, eu acho, tá? Pela safe. Mas eles têm o carro, mano. E mandar ele ir rotacionar, dois e um carro. Exatamente. Eles ainda têm um carro. Eu acho que vai dar FJ, hein, chat? Assim, pelo que eu tô vendo... Pelo posicionamento, né? Pelo posicionamento. Vamos ver onde a próxima safe vai fechar. Vamos ver, galera. Os times estão parados. Eu acho que vira de novo o lado, tá? Se o MIT ganhar, vira o lado de novo depois, tá? Será que se empata 4x4? Vira o lado de novo. Aí ele falou que é quem fizer 5, eu acho que não vira, não. Será que tem outra aí? Vamos ver. A safe ainda não fechou. Talvez, vamos ver. Vamos ver. Pode, hein? A safe vai fechar agora. Aperta aí, MBK. A safe vai fechar agora. Fechou. É, não fechou pra ninguém. É, tá. Aí é Tete. É, tá. Mas o time da FJ tem mais cover. O time da FJ tem mais cover. É, e tem mais árvore. Tem mais árvore pros caras. Hum, é que eu acho que vai da FJ, hein, viado. Aqui vai quem dá mais bala, né? No caso, mais peito, eu acho. Mais peito. E o Fallen, o Rosão já tá se posicionando. O Fallen vindo pro baixo. Ninguém viu o Rosso. Ainda. Cara, se o Rosso conseguir pegar um bom posicionamento aqui na negativa dos caras, talvez é bom, hein? Mas o Fallen já tá marcando. O Fallen já tá marcando. O Rosso tá muito no aberto. Caraca, tá pegado, hein? Essa safe aqui veio sinistra. A galera tá querendo ganhar a tropa aí, ó. Irmão, isso aqui tá igual competitivo, meus amigos. Eu acho que o time do MIT já percebeu que quando ele escombe, ele já faz a first kill mais rápido, né, velho? Essa é a calça, sabia? É combar separado. É jogar junto, mano. Tá ligado? É jogar junto. Porque se um só grudar... Tipo assim, se um só tentar matar alguém e os quatro combar naquele um só, é muito mais fácil de matar, tá ligado? Safe tá fechando, o time do MIT vai ter que se posicionar. Agora a gente vai ter lá aqui do 5k. Vamos ruxar na casa do 5k. Se ruxarem na casa do 5k, é perigoso que o 5k morra. Porque vai ser um 4x1 aqui. Viram 5k. Um aqui, acho que o 5k, velho. MIT morreu. MIT morreu pro guys. É, 5k morreu, MIT morreu. Pozo morreu. Favela e Fox. Fox perdeu o colete. Fox perdeu o colete. Fox perdeu o colete, Favela caiu. Hummm. Fox caiu também. Que jogão. Que jogão. GG, FG. Será que acabou? Vou te falar que partida, hein, velho. Acabou, será? Acho que acabou. Eu acho que acabou. Oxe, isso aqui é ranking? É. É? Tem ranking aqui, ó. Ah, é bronze em 1. MIT. Cadê o MIT? É o MIT. Vamos ter que ver o que aconteceu com o time do MIT. É o MIT. Puxa o MIT. Puxa o MIT. Puxa o MIT. Viado. Rapaz, você fica de boa aí que o 5k tava com o meu. E eu matei o mesmo tanto que o 5k ficou. Bichinha. Bichinha. Não assim, cara. Não assim, cara. Todo viadinho matei que nem você. E você tava com o ping 100, mas com o ping 300, tá? Eu tô ping 100. Que fazia, né, mano? Eu tô do mesmo jeito. Puxa, velho. Pera, pera. Falem aí. Limpou, ex. Tô um barra todo. Peraí, limpou, 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 limpou. Limpou, ex. Limpou. Foi da hora, foi da hora, foi da hora, mano. Foi maneiro. Ó, tamo jogando aqui pela resenha, sem flame, beleza? É o quê? Sem flame. Sem flame. Seguinte. Ah. O ADM não vai pagar o dinheiro. Então só vai ganhar 5k. Beleza. Ah, não, mentira, mentira. Ó o cara que mentira. Tem que pagar o dinheiro do FJ. Não, o ADM, ele nunca fez a partida aí, eu vou pagar os 500 do FJ, entendeu? Só 500. Cadê a transferência? Manda a transferência que eu vou mostrar aqui na live agora, pai. Manda, vou mandar aí 500 aí, porque o ADM não pagou o resto, não, aqui, não. Não, mas foi da hora, viado. Foi da hora, foi da hora. Mano, foi um bagulho diferente, viado. Não foi esse bagulho de HS, bugando o S que os caras... Manda o piques, FJ. Manda piques, FJ. Viado, eu tenho só 390 no meu piques, viado. Peraí, viado. Foi da hora, foi da hora. Peraí que o piques do biquinho tá... Peraí, viado, vou ter que pedir um dinheiro pro Gugu aqui. Calma aí, malvadinho. Viado. Não, tô com 390 no piques, peraí. Gugu, me manda 500 reais. Vai ter notificação. O ADM só pagou 500. Entendeu aí? O ADM não pagou, quer dizer, o ADM foi embora aqui, o ADM. Cara, o cara é mentiroso, viado. O cara vai ganhar, viado. Que ganhar o quê? Ganhar o quê? O ADM não pagou, não, pô. Para de bestar. O cara não vai perder dinheiro nenhum, viado. Tô brincando. Vou mandar os mil aí pro vencedor. Calma aí, galera. Vou mandar... Boa, boa. Parabéns. Tive malvadinho, pronto. Gostaram, gostaram, legal. Sei, mano. Ah, adorei. Não, deixa eu falar aqui. Eu sei perder, tá ligado? Mas foi da hora, viado. Foi da hora, foi da hora. Mano, foi um estilo de jogo diferente, viado. Eu vou até dar uma jogadinha aqui mais tarde. Legal, galera. Vamos pro RP. Mano, muito bom. Da hora, hein, velho. Tá acertado, FJ? Mano. Nós tá acertado, FJ? Parou, tem que ir, FJ. Essa visão aqui agora, já falei também, porque o bagulho era resenha. É, resenha, chat. Resenha entre os moleques, mano. Era só, tá ligado? Valendo aqui a parada do dinheiro. É a rivalidade maior. É só pra ver quem ia ganhar a parada. Não é pra dar flame nos moleques. Quem perdeu, né? Pra vocês falarem, ah, você é lixo, você é ruim. Quem ganhou também não é pra ficar... Mano, é resenha. Nós somos da mesma família. E é isso. Já é, vamos pro Holy Play. Mais uma, vai de mim. Valeu, vai de mim. Foi bom, foi bom, foi legal, foi legal. Eu joguei bem, tá? Jogou bem? Pior que tu, ficou com o mesmo flag do 5K que tem o ping gringo, tá? E o 5K tem... É, não muda nada. Muda nada, né? Aqui não muda, assim, cara. Olha que muda, cara. Tá, vou pro Holy Play. Tchau pra vocês, é nóis. Foi bom, galera, foi bom. O ADM vai pagar, tá, galera? Eu meti o louco só pra mim ficar, embolsar um pouquinho do dinheirinho para mim, né? Que eu tenho que ganhar um trocadinho também, né? Ô, foi maneiro, não foi, chat? Aí, um tetezinho antes da live, vamos começar o Holy Play agora. Deixa eu pagar aqui. Mano, 119 milhões de pontos foram pagos aí pro time FJ. Véi, foi disputado, foi acirrado, foi legal, foi maneiro. Foi legal, foi legal. Deixa eu entrar aqui no hype aqui.